Esse taxista de 65 anos viveu uma aventura e tanto essa madrugada. Começou quando, por volta da meia-noite e meia, pegou dois passageiros na praia do canto e terminou no parque Moscoso, com o carro dele desse jeito, completamente destruído. O destino da corrida era cariacica, mas no meio do caminho, ainda em Vitória, um imprevisto aconteceu. Um dos passageiros que estava do lado do taxista se alterou e passou a agredir o taxista e o colega, que estava no banco de trás, por um motivo. Na mediação do Alves Cabral, ele estava muito alterado, aí ele me deu uma gravata e dizia para mim que se eu não desse dinheiro para comprar droga, eu queria me matar. O taxista de 65 anos conta ainda que sofreu uma segunda agressão do passageiro alterado. Foi próximo à Praça 8 e foi ali também que, com a ajuda de outros taxistas, ele e o passageiro que estava no banco de trás conseguiram sair do carro. Vim dirigindo com a mão só, passei para conseguir chegar na Praça Costa Pereira. Foi onde eu pulei do carro, ele acionou o volante, tomou a direção e levou o carro. A confusão terminou cerca de 7 quilômetros e meio de onde os passageiros entraram, que foi na Praia do Canto. Isto porque o passageiro alucinado perdeu o controle nessa reta aqui, no Parque Moscoso, e veio bater direto nesta parede do estabelecimento. A pancada foi tão violenta que o táxi ficou completamente destruído e o passageiro preso às ferragens. Manoel Obílio, Loureiro dos Santos, de 23 anos, foi detido. Antes de ser levado à delegacia, ele foi ao hospital. Em depoimento, ele admite que estava bebendo vodka no bar antes de pegar o táxi. Mas depois, diz não se lembrar mais de nada. Eu não me lembro de nada. De nada do que aconteceu? Nem de você ter agredido o taxista querendo dinheiro? Dinheiro nós temos tudo. Dinheiro que não importa a nós. Ele foi encaminhado ao presídio, autuado por tentativa de roubo ao taxista, por roubo ao colega de quem pegou dinheiro e por dirigir sem habilitação.